Olá Raul, estamos aqui no Exceller Plaza Hotel mostrando para nossos telespectadores os ganhadores do nosso sorteio do Par Perfeito. Sorteio não vou dizer assim, isso aqui foi eleito, vamos dizer assim, pela frase e pela história mais comovente e mais bonita. São eles os ganhadores. Me acompanhem. E eu estou aqui recebendo a Sandra e o Nelson no hotel. Está muito bonito lá dentro e eu vou acompanhar eles lá para essa festa maravilhosa. Foram lá no salão do Ronaldo, participaram do corte de cabelo e tal. O Ronaldo atendeu bem vocês, Nelson? Nós somos muito bem atendidos, o pessoal é equipe profissional, né? E a gente está satisfeito com o atendimento deles lá hoje. Maravilha! Então vocês já vão lá para dentro comigo, eu quero sentar um pouco na mesa, não tirando a intimidade do casal, né? Claro. Mas vou sentar um pouquinho com eles para a gente poder conversar um pouquinho mais. Raul, estou entregando para eles mais um prêmio, Sandra, aqui da Arroba Zero, tá? Estou entregando aqui para a Sandra, para você, Arroba Zero. Está dando para vocês 500 reais em roupas que vocês podem retirar lá, tá? Olha, os agradecimentos especiais à Lepostiche, à Vivo e à Arroba Zero por patrocinar aí o par perfeito. Tá bom? Muito obrigado a vocês e em especial para o Ricardo Cuninari, que é o proprietário lá da Lepostiche. Muito obrigado por sempre estar conosco aqui na TV Campo Grande. Não parou ainda. Ali é uma mala super chique para vocês viajarem com uma frasqueira maravilhosa. E a festa continua. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. A essência de romantismo, a essência de coisa bonita, de coisa bela, fala alguma coisinha para nós. Olha, na nossa união é o plano de Deus, né? E esse amor que nós sentimos um pelo outro também é um plano de Deus, né? O amor, o respeito. Nosso lar é uma bênção, né? Harmonia, paz, sabe? E eu quero dizer que te amo. Diz alguma coisa então para a Sandra também nessa noite maravilhosa? Para mim é um privilégio ter você como minha esposa. Sempre foi, você sabe disso. E queria dizer, fundo do meu coração, que eu também te amo. Fantástico, gente. Por favor, aí é difícil, aí é bravo. Raul, obrigado aí pela passagem, por deixar a gente transmitir isso no Povo na TV. E fique com essas imagens. Tchau, tchau, tchau.